Coisa linda essa imagem, hein? Tá lindo, né? Não dá pra deixar de comentar. Tá certo, Marco. Tchauzinho. Gente, com muito orgulho, nós queremos mostrar agora a nossa mensagem de fim de ano. A nossa mensagem de vida. Mas antes, a gente vai ouvir um recado da voz que nos traz essas palavras de esperança. A fabulosa Glória Menezes mandou esse recado pra gente. Eu tô tão feliz de poder conversar com os meus conterrâneos, com os gaúchos. A gaúcha aqui tem coisas assim, recordações maravilhosas da sua terra, da sua terra natal. Mas o que eu tô feliz também hoje é poder mandar um recado, né? Sobre viver a vida. Meu Deus, a vida é esperança, é amor, é uma mistura sempre de pensamentos bons. Tem uns ladinhos, às vezes, assim, meios complicados, mas que a gente supera. Com o quê? Com alegria de viver. Então, eu quero mandar essa notícia boa para os caúchos, meus conterrâneos, repetindo novamente. Pensem sempre o positivo. É. Na nossa profissão, nós temos um negativo assim, imediato. Porque, às vezes, você faz uma coisa no palco e você tem a chance de observar as pessoas na plateia. Quando elas estão com uma fisionomia alegre, é positivo. Agora, quando elas fecham a casa, esse espetáculo não vai dar certo. Nós temos isso na nossa profissão. Mas, eu acho que vai ser uma alegria vocês saberem que eu estou bem com saúde e desejando a todos os gaúchos vida. Feliz, alegre, entendeu? Fazendo sempre o que gosta e o que ama. Amem-se entre vocês. Beijos! Querida Glória, e agora com vocês, a mensagem de vida do Grupo RBS. A vida é um presente e deve ser vivida intensamente. Quer um conselho? Viva agora. Abrace apertado quem você ama. Hoje, não deixe nada para trás. Sorria mais. Lembre-se que tudo passa. Às vezes, nos preocupamos demais com o que não importa. A vida é um grande palco. Dê o seu show. Experimente o novo. Todo dia, uma nova chance que recomeçar. Não se preocupe tanto se errar. Ninguém é perfeito. Aliás, nossa igualdade está na imperfeição. Ame a vida e valorize cada momento que a gente vive junto. Grupo RBS, a gente vive junto. Linda e emocionante demais, né? De arrepiar. Gente, hoje ficamos por aqui. Está chegando aí a Kelly com todas as notícias do esporte. Já falamos aí os três times gaúchos em campo amanhã. E ela vem aí com todas as notícias desses jogos. Uma ótima tarde para você. Um ótimo fim de semana. E a gente se vê de novo na segunda-feira. Até lá, mas amanhã tem Jornal do Almoço, hein? Não perca. Jornal do Almoço. Oferecimento. Tordilho Misturas para Bolo. E Comel Elétricos e Hidráulicos.